Na velocidade da luz, reflita a mandala-luz da unidade na diversidade do alfa e do ômega, sem princípio e sem fim. Na velocidade da luz, terra, mar, céu, matas, tudo circularmente na velocidade da luz. Tábua de Esmeralda, Hermes Tremegistro, três vezes o grande, o que está em cima, está embaixo. O que está em cima, está embaixo. Deus, onisciente, onipotente, onipresente, Deus da criação. Deus pode, Deus faz, Deus realiza. Om, touch, 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 touch Obrigado.